Ai minha nossa! Pet! Pet! Eita! Pet, você gritou! Uh 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 Olá turminha! Sejam bem vindos a Pacata Cidade de Adote-me! Aqui só tem gente bonita e pets maravilhosos Mas muitas coisas podem acontecer! Bidu! Bidu! Seu lindo! Finalmente te achei! Uh uh uh! Ai minha calma! Tá batendo em mim aqui! Calma aí Pati Caju! Fila Caju! Firmesa? Firmeza e você Biduzinho? Eu tô bem! Mas chega me chamando de lindo! Aí tem coisa hein? Ah você não sabe da novidade! O que que foi Pati? Me conta… Fofoca! Adoro fofoca! Atualização. Atualiza aí a fofoca, vai. Atualização de fofoca, eu gosto de atualizar a fofoca. Tá, primeira fofoca. Seu boné tá todo torto. Mas sim, isso aqui é meu estilo. Ô, meu querido, isso aqui é estilo próprio. Estilo próprio. Percebi, igual o meu laço. Olha como ele é lindo. Mas vamos lá, atualizando a fofoca. Bidu, você está sabendo da nova atualização do Adopt Me? Não, tô sabendo não, porque o anet atualizou. Vai vir coisa de Halloween mais tarde. Agora não. Ih, tá atrasado, hein, meu filho? Ó, conta aí pra mim. Querido, você não tá entendendo. Ih, eu consegui um pet ultra mega legendário que só eu, só eu tenho. Como assim, Paty Caju? Pet legendário que só você tem? Uhul, é nóis. Não, sério? Mas o que você quer? Eu quero que você me dê o seu dragão, o seu pinguim ouro e o seu grifo. Em troca desse pet? Opa, é isso aí, garotão. Tá, tá, me chama no trend aí. Vai, vamos ver, vamos ver. Vai, coloca aí, Paty, coloca aí. Olha aí, olha aí. Nossa, que diferente, eu nunca vi isso. Eu não te falei, é ultra legendário, só eu tenho, só eu tenho. Como é que chama isso? Monkey pet. Monkey pet? Juro, eu nunca vi. Tá vendo? Não, pera aí então. Pera aí que eu vou dar, pera aí. Você quer o quê? O pinguim? Isso. Você quer o dragão? Muito bem. E você quer o grifo de ouro? Perfeito. Pronto, topado. Uhul. Aê, trocamos. Oba, você não vai se arrepender. Só eu que tenho ele. Agora só você, claro, querido. Então tá bom, Paty, valeu, hein. Até mais, Paty. Tchau, Bidu. Tchau, Atá. Tchau, Paty. O alvo pra casa, eu tenho um pet, um pet exclusivo. Lá, Narina. Rapaz, galera do céu, eu tenho um super pet, ultra, mega, legendário. Vou colocar meu pet aqui pra vocês verem. Ah, agora eu vou brincar com meu pet. Atenção. Vem cá, meu pet. Uou, olha aí, galera. Monkey pet. Dá uma olhada. Mas ninguém tem esse pet. Olha só, galera, que pet da hora. Olha só, ele tem som. Ah, não. Só eu que tenho um pet legendário desse, galera. Olha só que massa. Monkey pet. A nova atualização do Adopt Me. Ah, eu vou entrar. A menina falou que ele monta, eu vou montar nele. Vamos lá, deixa eu montar aqui. Vamos montar no meu pet. Pet. Ai. Epa. Epa. Ai, o quê? O, o, ah, ah, ah. O, o, ah, ah, ah. Eu tive a impressão que esse pet aqui falou ai. Mas tá bom, vai. Vou pra casa agora, né? Deixa eu ir lá levar meu pet, que tem que dar banho nele. Vamos lá, vamos lá. Vem, pet. Vamos pra casa. Esse pet é tão lerdo, né, gente? Parece que os menorzinhos são mais rápidos. Vem, Monkey. Vamos tomar um banho. Dá banho, pet. Vem, Monkey, cadê? Onde que é meu banho? Rapaz, eu tenho uma casa e eu nem sei onde que fica o banheiro da minha casa. Onde que fica o banheiro da minha casa, pet? O, o, ah, ah. Meu Deus, é lá embaixo do banheiro da minha casa. O, 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 tudo bom. É aqui o banheiro. Vem, vamos tomar um banhozinho. Vem, pet. Cadê o pet? Vem, pet. O, o, ah, ah. Vem, pet. Pra água. Vem, pet. Monkey do titio, vem. O, o. Vem, titico. Onde, titico, vem. Eu não tô entendendo com esse pet, gente. Ai, pera aí, que eu vou dar um jeito nele. Vai, pet. Vamos, vamos, vamos. Tá ficando de noite. Vai, vai, vai. Na barra. Ai, vai, pet. Entra. Vai, vai. Vai, pet. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Opa. Ai, 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 o que, pet? O, o, ah, ah. O, ah, ah. Ai, toma o banhozinho. Deixa eu ver se ele tá tomando o banho direito. Toma o banho. Ai, tomou. Ai, muito bem. Vai. Ei, pet. Você tá bravo? Rapaz, tem que tomar banho. Vem, pet. Vamos, naná. Vamos dormir que tá na hora de pet. Dormir que já tá de noite. Bora. Ai, que monkey. Ai, gente, eu tô tão feliz que eu tô um monkey. Sobe, vem, pet. Diz que eu vou subir em cima do meu pet. Será que agora ele tá limpinho? Deixa eu... Fica quietinho. Eu vou subir em cima dele. Pet. Ai. Opa. Ô, pet. Como assim? Ai. O, 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 a, a, o, o, a, a. Ah, bom. O, o, a, a. A menina falou que ele fala isso. Mas eu pensei que era ai. Vem, pet. Dorme aqui na caminha do titio. Vem. Eita aí, pet. Isso, pet. Muito bem. Vou buscar uma comidinha pra você, tá? Beleza. Ai. Eita. Peraí. Oxê. Que diagem é isso? Ai, minha nossa. Peraí. Gente. Meu pet ronca. Eu nunca vi isso. Oxê. Gente, o monkey ronca. Como pode ser um negócio desse, gente? Ai, minha nossa. Pet. Pet. Eita. Pet, você gritou? O, o, a, o, a, o, a, o, a, o, a, o, a, a. Eu tomei desconfiado esse pet. Tá. Deita aí, pet lindo do titio. Ai, meu Deus. Ele é obediente, pelo menos, né? Desconfiado desse pet. Eu não sei, não. Esse pet grita ronca. Ai, minha nossa. Então tá, né? Beleza. Ai, deixa eu ir dormir também. Vou dormir do lado do meu pet, será? Não, vou sentar aqui. Vai. Ai, ai, ai. Deixa eu pegar aqui meu carro. Vamos lá, pet. Eita aí, pet. O, 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 o Olha aí, pessoal, meu pet ultra mega. Aqui, ó. Vai tanto do mundo pedir trade. Aí, galera. Me segue aí, pet. Aí, pessoal. Ó meu pet. Ó meu pet aqui, pessoal. Deixa eu subir no meu pet. Ele é montável. Opa! Ai! Ai, o quê, pet? O, o, ah, o, ah, o, ah, ah. Gente, eu tenho impressão que você fala ai, hein? Tá bom. Ah, galera, tá todo mundo babando. Ó, todo mundo querendo pedir trade. O, o, ah, ah. Ninguém pediu. Mas beleza, cadê meu carro? Vai, vamos pra casa. Gente, cadê meu pet? Eu nunca vi pet ficar separado da gente. Nossa, ele entrou... É invasor aqui na minha casa. Entrou um invasor aqui, pessoal. E ela foi no banheiro, hein? Peraí. Sai daí, moça. Invadir minha casa. Pet! O que você tá fazendo no banheiro? O, ah, ah, o, ah, ah. O, ah, ah. Eu nunca vi pet num banheiro, gente. Sozinho, sentado na privada. Pet, do céu. Ai, minha nossa. Pet. Tá bom. Vem, pet. Não sei, pessoal. Tô desconfiado desse pet. Tô desconfiado. Vou colocar ele pra dormir aqui. Uh, uh, ah, ah. Vai, pet. Pra dormir, vai. Uh, uh, ah, ah. Tô desconfiado desse... Galera, tô desconfiado desse pet. Ele é muito estranho. Eu nunca vi um pet desse tamanho. Agora eu tô observando. Eu vou subir nele. Ele grita. Não gosta de tomar banho. E faz cocô na privada. Ah, não sei não, hein. Ai, cadê minha máscara? Cadê minha máscara? Cadê minha máscara? Cadê minha máscara? Meu Deus. Cadê minha máscara? Acho que ele tá vindo. Cadê minha máscara? Cadê? 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 Ai, meu Deus. Pet! Ai, meu Deus. Você não é pet coisa nenhuma. Quem é? Sou sim. Uh, 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 uh. Para de ficar me enganando. Cadê a sua cabeça, macaco feio? Olha cá, olha isso. Ai, meu Deus. É meu Deus mesmo. Eu que falo meu Deus. Você me trollou, rapaz. Quem é você? Peraí, deixa eu ver essa cara. Esses olhos. Esse nariz. Ah, não tem nariz. Essa boca. Nick Biquinho. O próprio. Você me trollou. Sim, você caiu direitinho, hein. Por que você fez isso comigo, Nick Biquinho? Porque a gente queria roubar os seus pets. Ah, vocês me trollaram, né, seu bandido? Então espera aí que eu vou te mostrar agora quem que é o troleiro. Vem aqui, seu macaco. Não, Bindu, não. Calma, calma. Volta aqui, macaco falso. Vem aqui. Calma. Cadê você? Foi só uma trollagem. O que é que ele tá? Saiu pra rua? Vem atrás dele. Cadê você, seu macaco prego? Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti